Obrigada mais uma vez por esta noite. Esta vez, mas podes ter certeza que mal posso esperar para fugir da tristeza. Amanhã talvez vai ser um carnaval. Vão falar de mim, para bem ou para mal. Como que é que eu vou falar da minha irmã? Mas fico tão tarde, que era minha fecha pra lágrima, só pra lágrima. Quando penso em nós dois, deixo tudo para a voz. Quando penso em nós três, fica pronta a vez. Quando penso em nós dois, deixo tudo para a voz. Quando penso em nós três, fica pronta a vez. Juntei passos, palavras, não era bem o momento, fingi não querer nada. Tem horas que não me aguento, vou te julgar tanto. Vou resolver tudo isso. Quando penso em nós dois, deixo tudo para a voz. Quando penso em nós dois, deixo tudo para a voz. Quando penso em nós dois, deixo tudo para a voz. Quando penso em nós dois, deixo tudo para a voz. E quando penso em nós três, fica pronta a vez. Quando penso em nós três, fica pronta a vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.